Brá, 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 brá buyersha-brá Starfish. Você não parece muito bem. Acho que você está doente. Boa ideia, Hammer. Ok. Ok. Ok, ok. Doutora Mami White está aqui. Não, White. Ainda não é hora de ir para casa. Mamãe veio ver como está Starfish. Não é hora de ir para casa. Uau, White. Que lindo. White, talvez essa não seja a melhor hora para... Não fique com raiva, White. Mami White está cuidando da sua amiga. Oh, oh. Oh, céus. Hmm, parece que White também está doente. Starfish está bem de novo. Viva! White, se você está doente, não pode brincar. Ah, legal! Remédio! Então, você está se sentindo melhor, hein? Ah, 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 ah. Ah, 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 ah. Não se preocupe, White. A mamãe vai cuidar de você. Ei, Shark. Essa foi um pouco forte. Hum, lanche. Cookies são tão gostosos. Vão com calma. Uau, vocês comeram muito rápido, Sharkes. Pinguim, isso não é justo. Você está bem, Pinguim? Cuidado, Sharkes. Oh, oh. Você está bem? Eles estão brigando por um cookie. Vocês estão deixando o Hammer tonto. Boa ideia, Hammer. Quem vencer a corrida ganha o cookie. As suas marcas, vai! Ambos são super rápidos. Ah não, Pinguim tropeçou. White está na liderança. Mas o escorregador é um pouco assustador. O escorregador é um pouco assustador. Vamos, Sharkes. Vamos, Sharkes. Espere só. Só? Não. É a reta final. É a reta final. E White ganhou. Viva o White. É a reta final. 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 Uau, melancia. Que prêmio delicioso. Pobre Pinguim. White adora compartilhar. Olá, Tigress. Está um lindo dia para tirar fotos. Paisagens, flores. Ah, e seus amigos. Uau, Hammer. Você saiu ótimo nessa foto. Que bela fotografia. Você é muito forte, Pinguim. Que foto engraçada. Ah, e seus amigos. Ah, e seus amigos. Ah, e seus amigos. Ah, e seus amigos. Pinguim. Uau, Pinguim! Você é um ótimo piloto! Hum, Pinguim? White, é você? Ih, só resta uma foto! E aí, só resta uma foto! Vocês ficaram lindos, Sharkes! Olá, Sharkes! Que carro legal, White! Boa, White! Você dirige muito bem, Pimwin! Uma corrida de carros! Que grande ideia! Preparem-se! Vamos, White! Cada um tem seu ritmo, Pimwin! Hum... Pimwin? Hum... 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 Tchau, tchau. Mas e a corrida? Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Pinguim, você está bem? 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 Se você está bem? Pinguim, 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 você está bem?